Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, estou indo fazer uma caçada gamer aí, meu. De dois itens nostálgicos, pessoal. Dois itens aí que um amigo meu tá vendendo lá. E tô indo buscar, cara, que ele anunciou, meu. E sabe como que é, galera? Quando o cara anuncia lá, você tem que buscar rápido, que senão já era, né, meu. Então eu já troquei ideia com ele e tô indo lá, galera. Chegando aí eu vou mostrar pra vocês, hein, os itens aí, beleza? Bora lá. E aí, galera, beleza? Bom, pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Peguei o Master System 3 Compact, galera, ó. Na caçada aí. Ele já tá com aquele... com aquela mudança pro modo a ver aí, ó. Porque ele usa RF, né, galera? Esse modelo aqui, cara, é igual que um amigo meu esteve na infância. Ele foi o primeiro Master System que eu joguei, cara. Ele é bem nostálgico, galera. E tá aqui, galera, ó. Zelda Alinkto the Past. Cara, faz tempo que eu procuro esse Zelda, galera. Original aí, ó. E essa aqui é uma versão aqui com selo, né, meu? Acho que de vendas, ó. É uma versão um pouquinho rara, galera. Só sei que é um pouquinho raro esse jogo aqui. É original também. É um jogo que eu procuro faz tempo também, galera. Desde a época de locador, mano. E aqui, galera, ó. O Master System vem com cartuchinho aí de vôlei, hein? Tá sem a label aí, mas é original, ó. Já vou até deixar encaixado aqui. E vem o controle de seis botões do Mega Drive, mano. Que a Tectoy lançou lá, ó. Não sei se é o mesmo, galera, mas aqui tá marcado a Tectoy, ó. Tá bem zoadinho, mas é original aí, ó. Engraçado que não vem com logo aí, né, meu? Da Tectoy. Galera, diferente das outras caçadas aí, meu, eu vou tá testando já chegando em casa aí e mostrando melhor pra vocês, beleza? Olha lá. Olha lá, ó. Sem chance, ó. Sem bateria, mano. Puta que pariu, mano. Olha. Olha o tempo. Terceira bateria que eu compro, cara. Menos de dois anos, galera. Vai. Aê! É Tetra! Aê, galera! Puxa, galera, bateria mesmo, cara. Tem que comprar uma bateria boa e de uma marca boa, pessoal. Que essas baterias sem vergonha aí não dá, não. Bom, galera, beleza? Cheguei aqui em casa, galera. Vou mostrar pra vocês os itens aqui, ó. Esse aqui, galera, da caçada. Aí, pessoal, ó. Master System. Tá meio aperta a câmera demais pra vocês verem aí, ó. Mas é o Master System Compact, galera, ó. Master System 3 Compact. Esse aqui, cara, igualzinho que um amigo meu teve, galera, na época, mano. Que eu ia jogar na casa dele, mano. O Marcos. Esse aqui, acho que tem um Alex Kidd na memória, né? Ó, e já tá adaptado pra entrada áudio e vídeo aí, pessoal. Adaptado pra entrada áudio e vídeo. Beleza. Venho com um joguinho aí de vôlei. Cartuchinho de vôlei aí sem a label. Beleza. E vem o controlinho, galera. Controlinho do Mega Drive, mano. Lembra o controlinho que a Tectoy relançou aí, ó? Aqui tá escrito Tectoy, ó. Porém, não vem nada, nenhum logo da Tectoy, nada. Aí, galera, só o controle já valeu a caçada, hein, mano. Tomar que esteja funcionando o controlinho, cara. É, original pelo menos, né, galera? Tá bem cardidinho, ó. Vamos ver se eu dou uma limpada nele boa. Principal da caçada aí, galera, ó. Zelda A Link to the Past. Cara, esse jogo aqui, pessoal, ó. Edição Million Seller. Que é edição de um milhão de cópias vendidas, né? Galera, faz muito tempo que eu procuro esse jogo, cara, ó. Original, galera. Só tá sem a label traseira, ó. Mas tá salvando, tudo certinho. Cara, peguei por apenas R$ 80,00, galera. Esse jogo aqui, meu. Pode ver, R$ 80,00. Acho que nem R$ 80,00 a pirata você não acha aí no mercado. Esse jogo custa de R$ 200,00, R$ 250,00 pra cima, pessoal. É um jogo muito top, cara. Que faz muito tempo. Desde a época de Super Nintendo, locador aí. Eu queria ter ele e não conseguia, cara. Porque o jogo era muito caro, meu. E tá aí, galera. Mais um jogo pra minha coleção, meu. Vou testar aqui pra vocês, aqui, rapidinho, ó. Bom, ali pra vocês verem o meu setup, como tá ali. Tá uma bagunça, cara. Mas já vou testar ali no Retotril, galera. Que tá ali instalado, já, ó. Vamos testar ele aqui, já. No Retotril. A famosa assoprada, né? Não pode faltar. Galera, o Retotril é só o prefiro, tá? Galera, depois eu sempre dou uma limpadinha aí com o álcool, né? E é só pra não perder o costume mesmo que a gente... Que a gente dá essa assoprada. Então, vamos lá, galera. Vamos testar aí. O Retotril já tá instalado aqui. Ai, ai, ai. Essa televisão tá nos estralos, cara. Desde quando eu instalei o videocassete lá, meu. Vamos lá, galera. Vamos dar aqui. Total, que eu paguei no Master System aí, com o jogo e o controle do Mega Drive. Saiu por R$150, galera. R$70,00 o Master e R$80,00 o cartucho do Zelda. Beleza? Vocês comentam aí, galera, se foi uma boa caçada ou não. Então, vamos lá. Vou fazer o teste aqui, que eu tô muito preocupado que o jogo não tem boa. Aê! Agora sim. Cara, depois de praticamente 20 anos, galera, eu consegui esse jogo aí, meu. Olha o som, cara. Eu tô achando o som meio estranho nesse... Depois, galera, eu vou fazer um teste no Super Nintendo mesmo, meu. Eu tô achando o som meio estranho no Super Retro Trail. O som desse jogo é muito bonito. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Tá certo. Ó, vou ligar esse lugar, galera. Tava lá. Pode ser que tava em outro modo aqui. Eu tô achando feio o som, cara. Vou ver. Nossa, galera, tá horrível o som, cara. Sei lá, meu. Sei lá, meu. Sei lá, meu. Vamos pôr o oficial Super Nintendo mesmo, né, galera? Beleza, galera? Já funcionou, hein, ó. Vou até usar esse controle no Super. Galera, vocês já sentiram a diferença de som aí, ó? Ó a diferença do som, galera. Até a imagem eu achei mais bonita no Super, cara. Puxa vida, cara. Olha, até a imagem mais viva. Sei lá, meu. Nossa, galera, ó. Videogame original é outra coisa, galera. Ó o som. Ó a diferença. Ah, vai qualquer coisa. Help me. Please, help me. Cara, como eu queria jogar esse jogo, galera. Esse aqui, cara, e o Chrono Trigger também, galera. Outro jogo que eu procuro ainda, mano. Quem sabe um dia apareça barato pra mim. Sempre o Chrono Trigger tá muito caro, mano. Em breve, galera, eu quero fazer live desse jogo. Olha a imagem. Beleza. Nossa, que lindo. Muito bonito. Beleza, galera. Vocês viram que tá funcionando aí. Agora vamos testar o Master System, pessoal. Beleza, vamos lá. E aí, galera? Não funcionou, não. Bruno, não tem uma luzinha, né, meu? Pra dizer que tá funcionando, não, cara. Pôr o cartucho pra ver, galera. Puxa. Eu peguei esse Master System, pessoal. Porque o meu Master tá pegando... Ué. Eu ia falar que o Master System tá pegando preto e branco e tá auxilando a cor, né, até arrumar, hein. Agora funcionou, galera. Será que tem loading agora pra funcionar? E aí, reclamando pro cara lá, mano. Ah, galera. Eu tava fazendo uma burrice aqui, galera. Puxa, vocês não sabem a última que eu tava fazendo, cara. Vou mostrar pra vocês, galera. Ó, pra você ver como esse Master System eu nunca tive mesmo, ó. Eu tava ligando pra cá, galera, ó. Sendo que pra ligar ele é o contrário, mano. Pra cá, ó. Tá vendo? Ai, que burro. Dá nota Z. Puxa, cara. Já ia mandando mensagem pro Paulo lá, mano. Puxa, onde esse gaito? Caramba, mano. Você vê como eu sou fraco do Master System, hein, mano. Confesso que eu sempre joguei mais os clones da Nintendo, galera. Jogava mais na casa do amigo meu só, né. Aí, galera. O vôlei tá funcionando. É Tetra! Vamos lá. Ó, tá funcionando certinho aqui. Ó, o controle tá funcionando também. Tá meio duro o botãozinho, ó. Mas acho que é questão da limpar, galera. É, o controle... Bom, vamos testar o Alex Kid pra ver. Pelo menos tá funcionando. Vamos ver se o controle... É só testar o controle agora. Conjoga o Master System e finalizar o vídeo aí, né, galera? Galera, eu não sei se é porque o controle é pro Mega, mano. Tá vendo? Mas tá ameaçando funcionar. Depois eu vou tentar abrir ele, dar uma consertada, dar um empadro ali pra ver. Ó. Tá pra baixo. Ó, soco. Só que tá indo pra lá, galera, ó. Mas tá abaixando, pra esquerda tá indo. Soco, soco. Volando. Beleza, deve ser a borrachinha. Vou dar uma olhada lá. Mas tá funcionando, galera. Não deixa de ser uma boa caçada. Beleza, ó. Então é isso aí, galera. Essa aí foi a caçada de... De hoje aí, meu. Espero que vocês tenham gostado, galera. E faça comentário aí, galera, se valeu a pena essa caçada, cara. Vou tirar foto assim, galera, ó. Com videogame na mão, hein. Mas não vai dar, cara. Bom, galera, é isso aí. Infelizmente não vai dar o que eu ia fazer aqui. Ó, galera. Master System. Controle. E o cartucho aí. Caçada Gamer. Beleza, galera. Quem curtiu a caçada gamer aí, meu. 150 reais, galera, nesses itens. Faça comentário aí, galera, se valeu a pena ou não. O que vocês acharam da caçada. E é isso aí, galera. Quem é novo aqui no canal também, não se esqueça de inscrever no canal. Deixar o seu like pra dar uma força. Beleza, galera. Falou, até a próxima. Abraços e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí